A Semana Colpatos começou no último sábado e vai até o dia 25 de junho. A Jovem Pampatos acompanhou a abertura do evento. Após dois anos de pandemia, a Semana Colpatos está de volta, em sua 19ª edição de forma presencial. O Clube da Bezerra marcou a abertura nesse sábado, onde as crianças das famílias cooperativistas de diversos municípios da região se apresentavam com as bezerras para uma bancada de jurados. O presidente da Colpatos, José Francelino, destacou a importância das atividades desempenhadas para o cooperativismo regional e salientou a interação das crianças e da família com os animais. Por duas razões. Primeiro, porque você está voltando ao convívio normal que a gente sempre teve. Segundo, porque é um evento que realmente mexe muito com a gente, porque você vê a interação entre criança, animal, família. Isso traz uma expectativa de futuro muito boa para o nosso negócio. Porque isso é uma forma de fazer a sucessão também. Não só para a questão de proprietário, de empresário, mas também pensando no lado do colaborador, pensando no lado profissional. Nós trouxemos aqui esse ano escolas que não tem nada direto à médica cooperativa, exatamente para poder linkar essa interação entre essas pessoas, para que eles possam despertar por esse negócio que é extraordinário. É muita gente que vive da atividade leiteira. São milhares e milhares de famílias espalhadas por esse Brasil inteiro. Então a gente precisa cuidar de quem está chegando, valorizar quem está e acreditar que o trabalho que foi feito até hoje é resultado que nós estamos colhendo agora. Para o vice-presidente da Copatos, Gilberto Cunha, a Semana Copatos é importante para o desenvolvimento de toda a cadeia leiteira da região, que tem a maior bacia do país. A bacia leiteira aqui da nossa região é a primeira do país. O município de Patos quer a segunda. A Semana Copatos já vai para o seu 19º evento, é o 19º ano. E ela é muito importante para contribuir com o planejamento da fazenda, com o desenvolvimento da cadeia leiteira. Então o produtor encontra durante a Semana Copatos, visitando as nossas lojas, fazendo uso dos mecanismos que nós temos durante as feiras de negócios. Ele consegue preços com condições de prazo e também de possibilidade de entrega futura, que vai adequar a necessidade dele. Então, durante a semana de 22 até dia 25 de junho, de 20 a 25 de junho, o produtor pode visitar nossas lojas, pode fazer as compras daquilo que ele precisa até o final do ano, agora de 2022. Então, de forma planejada, ele consegue baixar o custo da sua produção, usando como isso o artifício da Semana Copatos, da feira de negócios. A Semana Copatos vai até o dia 25 de junho, com eventos comerciais e técnicos nas cidades de João Pinheiro, Presidente Olegário, Lagoa Grande e Patos de Minas.